Felios! Tio Gueda, dúvidas de oficina, aquele quadro que a gente aprende bastante com o Padrelho, se diverte e ao mesmo tempo tira o seu problema da sua mente preocupada. Bom, segue eles aqui no Instagram, o site também, traga a sua moto pra cá, faça uma revisão luxo e é nóis. Comenta aqui embaixo a sua dúvida, nos comentários, aqui tem mais like, vai pro próximo e assim sucessivamente. Assista os antigos, porque tem muita coisa repetida, como, não vou responder aqui, mas, emap, não sei o que, aditivo na gasolina, aditivo na embreagem, minitec, você vai ver no último, perguntando, fez há dois anos atrás, esse quadro aqui já tem uns dois, três anos, é, chique, você tinha cabelo grande, comprido, grande foi, cabelo comprido. Mas é o seguinte, Padrelho, obrigado, tô aqui com elas e eu vou iniciar, tá bom? Vai. No final, é, é, você vai mandar um beijo pra alguém. Muito bem. O arroba mosquete83. Fala, filho, beleza. Eu ia colocar outro nome aqui, mas eu vou deixar. Vai mandar um bocadinho. Pede o Padre a responder essa, reticências. Por que as pinças de freio não tem aquelas aletas pontiagudas, igual os cilindros de motor refrigerados a... Ah, pra ajudar a galera, pra ajudar a galera, foi foda, pra ajudar a retirar a temperatura? Interrogation. Será que a temperatura da pinça é baixa e as aletas não seriam eficientes? Interrogation. Parabéns pelo trabalho, assisto todos os dúvidas de oficina, abraço. 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 Fica à vontade, Padre, é seu. Olha, eu nunca vi pinça com aleta, né, as motos bem antigas tinham uma ou duas aletinhas, mas acredito que não tinham nem essa função de resfriar a pinça. E se a gente assiste hoje o Mundial de Superbike, o MotoGP, eu nunca vi nenhuma... Você vê mais aqueles dutos de puxando o ar. Trazendo o ar pra pinça, né? Aí sim. Agora, você pode até mostrar, Durvá, aquele videozinho que a gente fez aqui da... Resolvendo the Problems. Do freio, tomando a pinça, que a gente viu que a pinça Racing, ela tem um canal de ar por trás da pastilha que a original não tem. Sim, aquilo que você mostrou foi... Então, eu acredito assim, o disco de freio já é ventilado, né, os furinhos, a gente chama de disco ventilado. E a pastilha, sim, é onde recebe todo o calor, que é ela que gera o atrito com o disco, e ela que recebe todo o calor gerado por esse atrito. É ali o disco. Então, é ela que transfere o calor pra pinça, pro pistão, e o pistão pra pinça. O pistão já é oco, né, a gente vê o pistão, né, ele tem ar aqui dentro, já é oco. Então, que é pra já não transmitir calor lá pra dentro. E, nós vimos que na pinça Racing, tem uma passagem de... Ah! Ah! Ah, atrás! Por trás das pastilhas. Que é pra justamente roubar calor da pastilha. Porque é ela que transfere o calor pra pinça. Então, vai, já temos, entre aspas, aí uma aleta dentro da pinça. E não por fora, tá? Porque tá onde gera o calor. Fora é onde já tá mais frio. Tá pegando A. E aí? Recebendo o vento, né? É. Então, já tá mais frio aqui fora. E o que importa é tirar o calor do disco e da pastilha, que a pinça Racing já tem essa passagem pra fazer isso. E aí, tem umas que, quanto mais, você pegar a vez Rá, aí eu falei, ai, esse Rá vai me foder. Pegar a vez Rá, né? Um beijo, pessoal da Mutec aí, que é uma vez Rá. Fala com o Padrelho, Mutec, importa, às vezes você quer uma coisa da Mutec e não tá em São Paulo, fala com o Padrelho. Ele consegue pra você, resolve o seu problema. Pessoal da Mutec, ah! É o seguinte, ah! Se você pegar uma vez Rá, uma vez Rá, a RJL, a parede é maior, não é da pinça, a parede é um pouco maior do que a... Pra dissipar calor. A Merelin. Então, tem isso aí também que ajuda. Maravilha. Próxima? É, próxima. Isaías Fonte, 84, 74. Salve, Durval e Padrelho. A Manochok, ou o famoso ProLink. Ruim para... Ih, caralho, peraí que eu tô lendo igual um desgraçado, vamos de novo. Isaías Fonte, o cara até falou que eu tinha que fazer um curso de leitura, né? Eu vou procurar, deve ter na tela agora o seu pai, ó. 84, 74. Salve, Durval e Padrelho. Monochok, ou o famoso ProLink ruim, pode ocasionar ovalização da relação ou desgaste irregular do pneu, por não conseguir ajustar a folga da corrente? Atenciosamente. Isaías, porque eu tenho acento no I. Sempre ligado nas dicas, ao. Ao, vamos lá. Então, olha, Monochok, né, ProLink, com defeito, só se tiver torto. Eu acredito que ele esteja falando um amortecedor, vai. Podre. Ruim, ou até onde fixa o Monochok e o ProLink, né, que pode gerar folga. É, tem uns que agora, os novos, é direto na balança. Então, onde fixa vai a balança no chassi da moto, se gera folga, claro, aí interfere diretamente na corrente. Porque imagina, você acelera, você está puxando, né? O motor está puxando a corrente e está puxando a balança para frente. Aí, a balança torce, porque ele está com folga aqui nas buchas da balança. Tá nos rolamentos, tem moto que é rolamento, tem moto que é bucha de nylon, bucha de bronze. Mas, tem uma folga na balança. Então, aí a balança torce para o lado, desalinha a coroa e o pinhão. Porque o pinhão está aqui e a coroa tem que estar alinhada. Se a balança faz isso, né, a balança torceu, a coroa vai junto. Aí, você tem um desgaste prematuro e grande da relação por causa da folga na balança. Então, aí sim. Tem uma outra, até um outro caso, que quando você fez o... Nas X6 e na Verde, que a gente mostrou a questão de como deixar a corrente e tal. E eu coloquei uma câmera virada para a corrente, isso é em Romeiros e tal. Se você está com um amortecedor podre, ruim, veinho, que está mais... Ou está só na mola, ele também vai carregar mais a corrente, não vai? Sim, porque se a suspensão trabalha muito... É ele mesmo. O mosquito caiu aqui. É ele, eu vi, eu vi. Se a suspensão trabalha muito, a gente viu que quando está sem carga, a tensão da corrente é menor, né? Está mais frouxa. E quando põe carga, que peso? Piloto, garupa, a gente vê que a tensão aumenta. Sim. A folga diminui. Sim. Então, se ela está com o amortecedor estourado, que a suspensão fica igual um canguru, não para de pular, então ela fica frouxa, frouxa, estica, estica, frouxa, o tempo todo porque o amortecedor está ruim, claro que vai interferir no desgaste. Agora, como ele falou, o Prolink ruim ou o monoshoque ruim, só se ele levou uma pancada e entortou. Mas o ruim seria o amortecedor ou os rolamentos ou buchas que fixam o monoshoque ou o Prolink no chassi. Que aí dá essa... Pô, mas isso aí acontece mais em motos mais antiguinhas, né? Mais cansada da vida. Ah, se não faz manutenção, Durval, se você pega uma moto aí com 10 mil quilômetros, que é nova, e o cara anda num piso muito esburacado, né? É nova. Anda num piso muito esburacado, empoeirado, vai no norte, nordeste, tem maresia, tem areia. Aí os rolamentos, a graxa, resseca, ela vai grudando areia, com a temperatura ela vai se liquefazendo, vai escorrendo, vai perdendo. Daqui a pouco os rolamentos, as buchas, vão embora com 10 mil. Entendi. E aí já começa a interferir. E então tem o pessoal aqui na capital de São Paulo, que não tem contato com maresia, não tem contato com terra, com areia, a gente vê que, nossa, a graxa da caixa de direção, da balança dura muito. É verdade. O pessoal que tá no interiorzão, com contato com terra, em mar, né? Litoral aí, que tem além da areia, a maresia, eles sofrem bem mais. E aí também o desgaste regular do pneu, mas eu acho que o pneu tá... É que o pneu é parte da suspensão. Sim. Se você tem a balança trabalhando aqui de lado, o pneu tá fazendo isso junto. Tá, então é. Tá aumentando o desgaste. E se você tem o amortecedor pulando, o pneu também faz parte da suspensão. Então põe peso no pneu, tira peso, põe peso, claro, vai ter um desgaste também prematuro. É que eu fui na cabeça, sim, é que eu fui na cabeça em pista, que muitas vezes faz aquele trilho no pneu aqui, ó. Mas é do acelera e desacelera, acelera e desacelera. E aí geralmente faz aquele trilho aqui em cima. Aquele trilho escamadinho. Isso, porque o cara que é inclinado, ele não acelera, ele tem medo, ele espera ficar num ponto bom e pá! Aí ele sai de nada tudo, né? Isso permite em mil, isso, dá aquela cavucada. Ou então se o cara desiste e volta no meio também, que aí ele traciona, destraciona, traciona, desacelera. Então aí isso seria mais acelerador. Mas como você falou, se tá tudo cansado, também vai. Faz tudo trabalhar mais. Muito bom. Então sim, filho, essas coisas podem acontecer. Acontece. Com frequência? Eu não sei, mas acontece. É, vamos pro próximo? Vai. Daniel Martins Santos, 7566. Salve, Padélio. Tenho uma CB, só pra você. Salve, Padélio. Tenho uma CB 500. Gosto de sempre estar andando forte. Sempre levando bastante o giro. Raze. Só um minuto. Uma CB 500 é um pouco osso, hein? Ela não é tão... Mas, tudo bem. Faço todas as manutenções em dia. E só uso óleo sintético motul. Ao longo prazo, teria algum problema? Sim. Vamos, posso... A longo prazo, tudo dá problema. Até a gente tem problema a longo prazo. Vai tendo bem e vai dando problema. Agora que fica tranquilo. E ainda mais que você está exigindo, né? Do equipamento. Ele falou que ele... Gosta de elevar o giro. Eleva o giro. Fortemente. Quanto mais rotação, mais atrito. Mais atrito, mais desgaste. Tá? Então, claro que... A longo prazo, tem problema. A vida útil do motor diminui. Porém, você está fazendo algo muito bom. Que é cuidar do seu motor com um bom lubrificante. A Honda pede o semi-sintético. Você colocou um além. Ele foi para um 100% sintético. Só faltou um passo para ele estar no mais ainda. Um passo para ficar fantástico? Qual seria? Hapso Racing, filho. Três anos usando todas as minhas motos. Não tenho o que falar. Esse é o óleo. Mas o motor é muito bom. Sim. Ele passou para um sintético? Eu posso falar. Você não pode. Você tem que trabalhar com todos os olhos. Mas eu posso falar. Porque eu escolhi esse para ser o meu óleo. Certo? Tá bom. Mas ele fez uma escolha boa. Ele fez. Foi para um 100% sintético. É isso, é isso. E isso é muito bom. Continua. Mas não é. Tá bom. E vai diminuir um pouco a vida útil por ficar em alto giro muito tempo. Sim, mas não é. Mas o óleo vai te ajudar. Vai, mas não é o óleo que deveria ser. Tá bom. Tudo bem. Bom, mas assim, filho, desgasta. Fica tranquilo. Mas desgasta com saúde. O duro chicou. É igual... A gente estava conversando até com um filho aqui hoje. Cada situação desgasta uma coisa e não tem jeito. Vai para a pista, o câmbio é um pouco mais... Exigido. Vai para a estrada, fica no grifo alto, é mais parte de cima do motor e assim vai. Então isso aí é... Ligou a chave, usou, está desgastando. E não usar também fica apodrecido. Então usa. Pronto. Melhor desgastar usando. É melhor. The Mr. Jack Zilla. Toma. Fala, Padre. Fala, Duva. Agora eu estou dentro. Vou jogar duas pelo preço de uma. Isso é fantástico. Porque daí... A minha primeira dúvida é sobre motores da Ninja 300. Vem alguns vídeos do pessoal roletando o motor. Nossa! Olha o nosso, hein? Queria saber o que o Padre acha. Acho que já achou, né? Mas peraí, peraí. Peraí. Desses motores roletados substituindo o original. Tem mais uma dúvida, mas vai nesse primeiro, vai. O que você acha disso aí? Então, roletar o próprio motor da Ninja, eu nunca vi. Então eu não posso falar que eu tenho conhecimento dessa causa. Que eu não tenho. Mas eu estou agora tentando imaginar. Vamos supor que ele quer roletar o comando de válvulas. Ele vai precisar desgastar o cabeçote. Para entrar o rolamento. Será que vai ter parede suficiente para manter a resistência necessária? Para suportar a rotação do comando de válvulas? Ah, vou roletar o virabrequim, por exemplo. Será que tem parede na carcaça? Agora, se você já conhece o pessoal que faz? Eu não conheço. Nunca vi. Já conhece o pessoal que faz? Ficou bom? Já testaram? E aprovaram? Lógico que o rolamento gira muito mais livre do que uma bronzina. Basta saber se ele vai ter a mesma resistência. Que é a massa do virabrequim em alta rotação. Que é o virabrequim parado tem 5 quilos. Imagina 10 mil RPM. O que vai fazer de força em cima do rolamento. Agora, se você já tem um feedback aí do pessoal que fez. E elogia. Falou, nossa, está durando. A moto ficou soltinha. Está legal? E só recebeu. É no Akeman isso aí? Onde é que é que está esse pessoal que faz esses motores roletados? Eu nunca vi, eu não conheço. Fantástico. Depois dá um feedback para nós. Sim, sim. Se tem aí esse conhecimento do pessoal que faz. E de probabilidade. De quantos estão aí e quantos já se foram também. Mas beleza, vamos lá. A segunda dúvida, porque essa foi um pouco lógico. Essa foi um pouco... Mas a segunda é boa também. Acho que você vai gostar. É tão... É, vamos lá. Esse dias eu andei numa S1000. A moto é um luxo. Qual S1000? R, XR, R, R... Então, só S1000. Na linha da S1000. Isso. Então, fica tranquilo. Queria saber como chegar em um resultado aceitável na suspensão de uma moto cilindrada mais baixa usando peças custo-benefício. Eu não consigo achar muita coisa sobre isso no YouTube. Eu acho que ele vai achar. O caso do motor roletado também. Ele quer fazer a mesma coisa na suspensão. Entendeu? O impossível. É, pelo que eu entendi, ele quer fazer a suspensão de uma moto, vai, de baixa cilindrada se comportar igual de uma mil cilindradas. É difícil, filho. Porque uma moto de mil cilindradas, ela tem um valor agregado bem maior do que a moto de baixa cilindrada. Então, eles conseguem, né, colocar suspensões de última geração, né, com válvulas. E as de menor cilindrada, às vezes, usam uma suspensão convencional, muito simples, que nem válvula possui. Então, tem o pessoalzinho aí que fabrica umas válvulas para transformar ela em valvulada. Se você pegar Ninja R3, você tem Olins. Você consegue trocar os cartuchos. Dá para você for cartucho. Vai gastar 20 mil. Só que ele falou no custo-benefício, né? Não foi na pergunta dele aí? Mas não é custo-benefício? 20 mil de suspensão numa... Bom, se é para andar na pista, é, né? Porque aí o patrocinador, aí você arruma o patrocinador e ele banca. Ou você pode procurar Elias Suspensões. Nem sei se existe, mas assim... É difícil, viu, filhinho? Mas assim... Vai no olhinho... Custo-benefício... Pô, custo-benefício faz o óleo sintético. É um óleo... Isso. Um óleo bom. Que vai ficar um luxo. Já ajuda bastante. Pô, Jorge Suspension and Sags. Bom, beleza. Vamos para o próximo, Valerio? Porque essas perguntas foram muito impressionantes. Vai no olhinho... O que mais você quer para... E no feedback do pessoal aí que tem já bons resultados... Um exemplo... Ah, o cara tem uma Twister 250 e suspensãozinha convencional. Ah, ele fechou um furinho da flauta porque ele faz track D em cartódromo. Aham. E colocou um óleo sintético e ficou muito melhor. Vamos usar a receita do cara aí. Se você quiser fazer um cunhentamento... Ó, quando eu tinha lá, eu fiz ela muito tarde. Ela... Eu coloquei um óleo 10, 100% sintético. E usando a medida original de fábrica. É. Ficou um luxo. Tem a galera que colocou 15, também gosta. Ficou sensacional. E o amortisseur traseiro, eu consegui um ajuste de pré-carga com o original. Tinha gente que mandava fazer um... Pressurizar ele, né? E ficava bom também. Mas se quiser ficar na loucura, acha... Tipo, sei lá, não sei que moto que é. Se tiver um outro amortisseur que é a mesma altura e tiver mais detalhe... Tipo, ah, tô com não sei o quê. Mais opções de regular. Compre um da Ninja 400 e põe. Entendeu? Dá pra fazer uns guedes. Mas... Não sei se você consegue... É que aí a gente não sabe... Custo-benefício. Qual é esse custo-benefício? É. Porque se você fala o meu benefício é pra competição. Então, aí o custo fica... Ele e as suspensões. Jorge Setup and Sign. Ó, vamos lá. Vai. Felipe Davis. Salve, Durval. Bem safado. Boa noite. Eis minha dúvida. Essa a gente já falou um pouco sobre, mas eu achei interessante porque sempre tem a mesma dúvida. Colocar um escapamento esportivo e um Rapid Bike Easy na MT-07 resolve a questão da correta mistura a combustível? Essa é a dúvida. Ou trocando escapamento necessita de um remap? Eu não sou da turma do... Mas gostaria de roncos agradáveis e também manter o motor protegido, motor safe. Desde já, muitíssimo obrigado. Você. Então, ó... E a próxima? Deixa eu falar... Eu tô aqui. É que o pessoal confunde um pouquinho, tá? O remap com Rapid Bike, Power Commander, Basas. Então, quando a gente fala em proteção de motor, só de proteção de motor, tá? Vamos esquecer, retirar aí restrições de homologação, restrição de velocidade, tal. Então, isso é o remap que resolve. Ou igual, tipo, você falou da ventoinha da... É, quero que a ventoinha não ligue a 104, quero que ligue a 98. 98, é. O remap faz, o Rapid Bike, o Power Commander, não faz. Agora, vamos falar de proteção de motor para um escapamento full. Os dois fazem a mesma coisa. Se você levar para remapear, fala, eu não quero que mexa em nada, que não desbloqueie em nada, eu só quero proteger o motor. Ele vai entrar no mapa lá de mistura, vai ver os pontos lá da sonda lâmbida onde está dando mistura pobre e vai colocar combustível naquele ponto e vai resolver, vai proteger seu motor. E o Rapid Bike fará o mesmo. Só que tem um delay entre um direto na ECU e o outro... É porque o remap, você altera o mapa no módulo original. E o Rapid Bike é um módulo auxiliar que fica na moto. Então, ele recebe a informação do módulo da moto, transforma essa informação e manda para o bico injetor. Tem um delayzinho, mas se não é caso de competição, se ele só está pensando em proteger, ele não vai nem perceber. Então, aí você pode ver o que é o melhor para você em custo, se é o remapeamento ou o Rapid Bike. Agora, se você falar, não, eu quero tirar as restrições de fábrica, eu quero baixar a temperatura de entrada de ventoinha, eu quero dar um ponto de ignição para deixar uma aceleração mais rápida, aí você tem que ir para o remap. Agora, se for só proteção de motor, o que ficar mais barato para você? Pegou. Ele estava aqui infernizando, né? Pronto, não vai infernizar mais. Próximo. Vai. Foi, foi? Foi. Foi, foi. Boa, maravilhoso. Não, é que esses remap, não sei o que, sempre... Mas é together, filho, é together. É importante que você sane suas dúvidas, tá bom? Você faz o remap aqui para mim? Tá bom. É... NC750X do Fábio. Podia ser de alguém, essa é do Fábio. Do Fábio. Olá, Turval, olá, padre. Meu nome é Fábio. Sou de Curitiba, Paraná. Sou proprietário de uma NC750X. Do Fábio. Sim. 2019. Assisti um vídeo de um rapaz que parece ser mecânico. E parece de algum lugar do interior do norte ou do nordeste. Ou seja, não lembra nada e também não parece ninguém. Mas tudo bem, vamos lá. Onde ele demonstra abrindo o parafuso da suspensão de uma Honda Bros. Vamos tranquilo, padre. Calma aí. A sangria de ar dentro das bengalas. Isso seria uma... Essa seria a... Já sei. Que era a pera. Isso seria a causa da suspensão mais dura? E também ele afirma que por ser uma região de estradas ruins, costumam usar óleo de motor de automóveis misturando com frio de suspensão. Porque é foda. Não dá pra comprar um 100% sintético, né? Então essa mistura é legal. Vamos usar um urso. Meu, você pode comprar do posto que a galera vai trocando. Olha lá. Pega o misturado de tudo e coloca lá. Vamos lá. Pera aí, caraca. Putz, tem mais. Então tem que responder. Olha o outro filho da puta aqui, ó. De parafuso do ar, do óleo. Isso. E não peguei esse. Ele afirma que por ser uma região de estradas ruins, costumam usar óleo de motor. Olha lá. Apesar de leigo ter apenas um pouco de conhecimento e certo discernimento sobre certo e errado, sobre mecânica em geral, quero deixar claro que não pretendo fazer o mesmo com a minha moto. Isso em letras garrafais grandes. É caps lock aqui. Apenas a opinião de um profissional vai que o rapaz tem razão. Poderia analisar esse fato? Um grande abraço pelo canal. Agora é para mim. Obrigado, filho. Tio Gueda. Muito obrigado. Então você poderia descorrer sobre esse fato? Vamos matar o óleo. Nunca. Mais. Misturar óleo de motor. Não, não. Aí eu vou levantar. Óleo de suspensão de boa qualidade. Óleo de suspensão, 100% sintético. É a melhor coisa. Nada de mistura. Eu ouvi uma coisa... Óleo de motor é para motor. É mesmo? É. Você está brincando. Então, né? Você me fodeu agora. Não, é para suspensão. Puta, eu jurava aqui. Mas vai, e aí? Agora vamos para o parafuso. Mas e se for o scooter? É. Pode ser que esse funcione. Tem menos, tem menos. Tá, tá, beleza. E aí? Não, não mistura nada. É óleo de suspensão e acabou. De boa qualidade. Eu ouvi uma coisa que é uma semana que é foda, Padre. Você vai concordar comigo. O iludido é pior que louco. É. Isso é foda, mas vai, é. Acredita, né? É, vai. Aí ele falou do parafuso. Eu acredito que seja isso que ele esteja falando, que ele viu lá no vídeo do rapaz. Isso eu não conheço, então? Só toma cuidado. A gente já falou sobre isso aqui. Muito tempo atrás. Mas vamos falar de novo. De parafuso que sangra. É a tampa da suspensão. A tampa. Aqui a tampa da bengala. O que o pessoal faz? A moto está aqui no pezinho. Ele vai e tira o parafusinho aqui, que é a tampa da suspensão. Aí faz... Expressuriza. E aí ele põe de volta o parafusinho e a suspensão fica fantástica. Olha aí, ó. Em moto pequena. Então funciona. Só que olha só. Vai. Eu já assisti alguns vídeos desse que ele está falando. E eu percebi que alguns fazem da maneira errada. Também já falamos isso num vídeo aqui antes. Gostado que eu não lembro nenhum desse. Você vai lembrar agora quando eu falar. Quando você for fazer isso. Você vai tirar a roda da frente e do chão. Por quê? Se ela está no pezinho. Puta, ela está com o curso amarrado. O peso da moto está dividindo. Entre suspensão e apoio lateral. Pezinho. Certo. Quando você tirar o parafuso aqui que tampa a bengala. Ela vai descer. Porque vai despressurizar. Porque está com o peso da moto em cima da suspensão. A tampa já vem no olho. Então. Não pode. Tá. Existe essa pressurização? Existe. Chupa também não sabia. Só que como você vai tirar? Você vai colocar um calço embaixo da moto. Um macaco embaixo da moto. E vai tirar a roda da frente e do chão. Que é para estender a suspensão. Deixá-la totalmente aberta. Aí você tira os parafusos. Por quê? Aí ela está toda aberta. Você não corre o risco de estar jogando fora. Não uma pressão excessiva. E sim. Somente o ar que estava lá na pressão atmosférica. Só que ele só vazou. Por quê? Porque estava com o peso da moto em cima. Aí ele estava pressurizado. Aí você abre ele. E a moto arreia. Aí fica uma porcaria. Então. Tira a roda do chão. E abre as bengalas. Ó. Saiu um arzinho. Opa. Tinha pressurizado. Fecha de volta. Com a roda ainda. Fora do chão. No ar. Né? Fechou. Deu o aperto. Põe a roda no chão. Aí beleza. Tu faz aí. Na sua não faz isso. Não. Eu quero que você faça. É suspensão convencional. Não, não, não. Você vai fazer. Tá bom. Vou fazer. Nove, nove, nove. É para a gente ser bomzinho. Eu quero que você faça. Até as onze a gente acaba. Você vai tirar o A de dentro? Tá. E... Tá. Então funciona. É isso? Porque eu não sabia. Sim, existe. Não lembro nenhum vídeo desse aí que você fez isso aí. Não, eu lembro. Não, não. Não teve. Mas se... Tá bom. Mas beleza. Agora tem. Pronto. Tá. Então agora tem esse. Mas não tinha outro. Maravilha. Então tá. Pô. Muito bom. Então o rapaz tem razão. Tem. É isso. Tem razão. Tá vendo? O louco fui eu agora. Só o óleo não, né? Mas você foi iludido. O óleo do motor não. Ah, o que que custa? Faz uma misturinha lá, já põe os dois juntos e já é. É. Tá bom. Eu vou falar que quando eu comecei eu montei suspensão. Mas eu já fiz várias. Porque era o que tinha. Bom, eu não vou falar lá. Mas não tem suspensão que já vende de fábrica cola de viragem? Rapaz, nós estamos pegando pesado aqui hoje, hein? E é isso, Padrelio. Obrigado. Ó, filho. De nada. Target Race. Traga a moto pra cá. Padrelio. Luxuoso. Quer deixar um beijo pra alguém? Pro Jerry que a gente estava falando. Hoje o beijo vai pro Jerry? Hoje é pra ele. Ah, ele vai ficar sem dormir hoje. Ele vai, ele vai, ele vai. E o Zequinha falou que não pinta o cabelo. Não pinta? Não, não sei. É original. Original. De fábrica. Cor Suzuki ainda. Preto Suzuki. Mas é isso aí. Bom, filhos. Obrigado. Agora o próximo, Padrelio. Obrigado de novo. E um beijo em vossos corações. Até o próximo. Au! Total.